Olá, gente! Bom dia! Gente, eu gravei o vídeo desse laço, desse laço lindo e maravilhoso, e não publiquei ainda, porque eu falei o nome da fita errada. Essa fita, esse laço tá aqui, o passo a passo dele, tá aqui o laço prontinho. Mas, ele tem essa fita assim aqui, que é de voal, né, voal, o nome da fita. E eu falei o tempo todo no vídeo que a fita era de poar. Eu confundo esses dois nomes, gente. Mas, olha o laço, como ficou lindo. Se vocês quiserem que eu publique o vídeo dele, mesmo falando o nome da fita errada, vocês deixem aí nos comentários que eu publico o vídeo. Eu só não publiquei ainda, gente, por isso. Porque eu falei o nome da fita, em vez de falar voal, eu falei poar, certo? E se vocês quiserem, eu publico assim mesmo, viu? Vocês me desculpem o erro, ó, mas ele ficou belíssimo. Tá aqui os dois, é, bases diferentes, ó. Olha como a base, olha o detalhe da base, como tá lindo. Então, gente, se vocês quiserem que eu publique mesmo assim, falando o nome da fita errada, deixa aí os comentários, tá bom? Porque assim que eu ver que realmente vocês querem, eu publico o vídeo, ok? Obrigada, e tenham todos um bom dia.